Geraldo a gente conhece, esse é trabalhador Com ele o Recife faz e pra quem precisa mais a mudança chegou O trabalho todo dia o nosso Recife cresce Respeito e dignidade que o nosso povo merece Já tem muita novidade, também muito pra fazer O trabalho segue em frente, faz diferente, faz a cidade vencer O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito Todo dia no batente pra planejar e fazer O Recife hoje tem confiança na ação, muita coisa pra viver Tem o hospital da mulher, tem feira nova com paz Tem escola do futuro, passe livre e tem mais Pra ONU e pra juventude, vias para a saúde e academia Recife, faixa azul pro coletivo, Recife antigo mais vivo Tá bonito, viu mais vida no morro, ciclofaixa, ciclovia, via manga e quem diria Passou no trefo também Amarelinhos na rua, a cidade é toda sua Recife que a gente tem É Geraldo O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito